Música Esse é o estilingue do Vitor lá de São Bernardo do Campo Ele ganhou no ranking brasileiro, na primeira fase do ranking brasileiro Ok? Eu vou fazer uns tiros a 8 metros pra testar esse estilingue aqui Ok? Vamos aos tiros? Eu vou me posicionar ali na frente e vou tirar aquela latinha lá atrás, ok? 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 Vamos lá. E aí, tá aí Vitor, o seu estiringue, ok? Eu vou mandar ele, se consigo despachar ele hoje, quarta-feira, um abraço aí, tchau, tchau. Tá aí o estiringue testado, aí falta ele ajustar de acordo com ele, não sei se vai servir na mão dele, ok? Mas tá aí, esse é o estiringue também de modelo espanhol, tá, o tiratina, totalmente diferente dos normais por aí, tá, empunhado aqui, ok? Então tá aí, Vitor, vou ver se eu posto o estiringue ainda hoje ainda, um abraço, até mais. Tchau. 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 Tchau.